Salve, salve galerinha! Hoje vamos jogar aqui o jogo Teared Down, liberou hoje aí na Steam, um joguinho que fazia bastante tempo que eu tava com vontade de jogar, já tinham lançado aí alguns vídeos, imagens, né, questão de física aí tá bem bacana, tipo um Minecraft com Lego aí, é uma parada meio louca. E, sem mais delongas, vamos iniciar aqui então o modo campanha deste joguinho, vamos ver como é que tá. Parte 1. Falou, busão! Lembra bem o Minecraft mesmo, né, porém, obviamente, né, questão de shaders aqui, né, ação, sombra. O jogo tá pesadinho, vamos dar uma desoiada aqui nas configurações, já tá no low, então tamo lascado mesmo, o bagulho é pesado, caminho até a casa. Bom, bacaninha, hein? Ó, será que ali é a nossa casa? É, abre o portão. Segura o botão direito, aí, beleza. Show! Vamos entrar. Provavelmente tem que ir, isso. Sai fora, sai fora, sai daí. Vai ser a casa do louco, mano. Sai aí. Abre a porta, boa. Pega as suas ferramentas. Clear. E essa caranga aqui, mano? Que doideira. Tá? Tintor. Que da hora, mano. Olha, show, hein? Vamos pegar aqui. Spray. Hopping. E... Correte. Boa. Dá pra... Dá pra acabar as coisas, será? Não. Não. Opa, o vidro deu, hein? Ih, caramba. Acho que eu não deveria ter feito isso, hein? Ó, as pezinhas aqui, pra fazer uma musculation. Uh, tá pesado isso aqui, mano? Caraca. Não dá pra tocar, não. Muito pesado. É... Trocar o fuzil. Fuzil. Será que nós vamos pra restabelecer energia? Tá? Usar fer... Haha, da hora, mano. É isso. É isso que nós quer. Show. Tá... O que que nós temos aqui? Boa energia restabelecida. Vamos voltar lá pra nossa casa. Tá dando um... Tá dando um drop aí nos frames aí, violento. Tá tudo bem, vambora. Vamos ver as mensagens aqui. No computador. Tracy. Blá, blá, blá. Não, vou ler tudo. Se quiser ler aí, por favor, dê um pause no vídeo. O problema da casa véia. Vamos aqui então, nessa parte do mapa. Mensagens, missões e ferramentas. Tá. Beleza, vamos aqui então. Vambora. Tá. Vamos ter que demolir. Vamos ter que demolir a casa véia. Da hora, mano. O carrinho. Ou... Já vamos começar a demolir. Paradinha pra tirar a água. É uma casa véia mesmo, hein. 6.3 metros. Muito alto. Beleza. Essa parte não dá pra... Tem que ser de propeno para... Eles explodem quando a gente toca. Ok. Vamos testar. Segura. Aperta. Solta. Que loucura, rapaz. Que... Vou pegar mais um aqui. Curtir. Não, 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 não. Isso aqui. Pega aí, mano. Será que destrói isso aqui? Vamos ver. Destrói, mano. Não dá, não. Curtir essa... Essa fumacinha, hein. A destruição aqui tá top, véi. O bagulho pega até fogo. Vamos ver se dá pra apagar. Dá. Ih, da hora. Tô curtindo, hein. Tô curtindo. Pegar mais um. E vamos atacar ali. Uhuuu. Vamos dar porrada aqui. Vamos quebrar toda essa bagaça aqui, mano. Essa casa véia vai cair, mano. Ó, legal o jeito que... Legal o jeitinho que destrói, cara. Ele meio que segue um padrão ali de destruição. Será que... Será que cai tudo? Cai. Cai tudo, mano. Que da hora. Tem mais aqui? Tem mais, tem mais, tem mais. Tem, tem. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Boa. Isso aqui dá pra tocar também? Também dá, véio. Isso aqui dá pra tocar também? Não, isso não dá. Muito pesado. O que que tem pra cá? Acaso pra você destruir também? Não, não precisa, mas vamos destruir também. Vamos destruir, vamos destruir. Opa. Que da hora. Boa física, hein. Será? Acho que não. Olha, tem mais aqui. Tocar daqui, hein. Pegou? Pegou. O que a gente tem aqui, hein. Opa, com licença. Ah, o cara é muito quebrador. Quebrar? Dá pra quebrar. Querendo. Que mira, rapaz. Até que não... Destruiu. Ah, é que dá pra entrar. Sério? Que da hora! Pô, pena que eu que... Ah, eu quebrei, mas aí é um bocóió. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, que da hora, mano. Dá pra patrolar, rapaz. Pô, eu quebrei a haste ali, mano. Agarra. Mas se dá pra pegar esse, dá... Se dá pra pegar esse, dá pra pegar esse também, né? Dá. Vai ser mais rápido. Ó... Baixa e levanta ainda, hein. Ah, agora não vai destruir essa casa. Mas não vai sobrar nada. Que da hora, velho! Pena que quebra o veículo junto, né? Mas tudo bem. Ah, destrói! Destrói! Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Deu. Completamos a missão. E... Pegar o carro aqui, então. Top, mano! Muito top! 5 minutos... 5 minutos... Tá, beleza! Curtinha, hein? Curtinha, bacaninha! É... É... Hehehe! Pro... Problema resolvido. Acho que não é uma boa eu quebrar a minha casa, né? O que que é isso aqui? É uma serra? Será que dá pra serrar isso aqui? Acho que não. O que a gente tem aqui? Não quebra tua casa, o animal! O que que tem na geladeira aí? Será que tem... Vamos abrir direito... Abre direito essa geladeira! Caraca! Clear! E essa caranga aqui, mano? Da hora! Isso aqui, hein? Ah! O elevador... Elevadorzinho! Fazer um musculation aqui, dá pra pegar? Ah, não dá pra tocar... Pesado, hein? Fazer uma esteirinha aí... Eu não deveria ter... Batido... Ó... Não sei quem foi... Não sei quem foi... Não sei quem foi que destruiu... Tá... Pipocar uma nova mensagem... E acho que me descobriram, hein? Ok... Tá... Delete computers... Tá... Bora lá, então! Pegar os três computadores... E é isso... E é isso... E essa é a missão... Vamos ver... Ah! Esse aqui é o nosso carro... Pegar o tab... Mapa e objetivos... Ah... Escapar... Posição... E os objetivos aqui... Tá... Aqui... Lá... E... Aqui... Ok... Tá... Precisamos pegar os computadores... Porque o cara quer acessar os registros... Pegar os três... E é isso... Segurança... Alarme de incêndio... E fogo... É... Grande fogo, né? Vai disparar o alarme de incêndio... Beleza... Sabe? Vambora... Já dá pra... Começar... Dá... Já vamos começar... Zucridando já... Vamos ver... Tá... Sobe... Desce... Beleza... Ah... Ah, dá sim! Portão é pros fracos... Boa... Não, não... Levanta um pouquinho aí, mano... Aí... Primeiro era aqui, né? Eu não sei se era pra destruir, mas... Será que era pra... Será que era pra ter destruído? Ah... Primeiro computador... Primeiro computador... A gente pegou... Beleza... Onde é que é o próximo? É... Nessa casa aqui da frente... Tá... Ah... Acho que... Ah... Aquele tipo... Aquele tipo de tijolo ali não dá pra quebrar... E as janelas estão protegidas... Ok... Dá pra... Dá pra tocar isso aqui? Dá... Vamos tocar... Vamos quebrar a parede, então... Não tem... Vai abrir a porta... Deixa eu dar um jeito... Não tem problema... Que que é esse game? Que que é esse game? Caraca... Ganhamos dinheiro... É isso mesmo? Soda? É... Abri porta pros fracos... Banheiro... Da hora, cara... É muito bom quebrar tudo... Foi daquele dia de trabalho estressante... Ó... Vem aqui, ó... Quebrar tudo... Boa... Bom... A gente tem que pegar alguma coisa aqui, né? A porta não abre... Vamos pegar aqui a escadinha... Tá... Tem... Pelo que eu tô entendendo... Dá pra pegar umas paradas aqui... Ó... Ali o... Computer... Beleza... O cara tá roubando o quadro? É isso? Não basta roubar o computador... Tem que roubar o quadro... Tá... Esse não precisa pegar, então... Além de invadir a casa do... Do... Do cara... Ainda quebra tudo, mano... Muita sacanagem... Tô num barulhinho... Tô num barulhinho meio estranho... Vai quebrar aqui... Ai... Qual é o próximo agora que a gente tem que ir? Agora... É aqui... Tá... Beleza... Falta mais um computador... É isso, né? É aqui mesmo? Não, 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 não... Não é que não... Não é que não... Pra cá... Tô meio perdido ainda... É... Pra cá... Bem na ponta lá... Ao que tudo indica... Aqui não tem saída... Opa... Em cima eu acho que não vai dar pra ir... Cano não quebra... Tá... Fazendo uns parkour aqui... Parkour da hora... Ah... É lá em cima... Que brilho a gente pega, ó... Ah... Tá... Mas se eu fizer isso vai dar caca... Tá... Já vi que tem... Já vi... Calma aí, gurizada... Já vi que tem uma paradinha aqui... E dá pra usar... Baixa aí... Lá... Como é que eu vou subir... Ah... Eu ia entrar pela porta aqui... Porta nada... O negócio é... Ah... Dá pra subir aqui, ó... Na escada... Na escada... Na caixa... Ah... Nem precisa da caixa... E a gente entra por aqui... Que da hora, mano... Muito top... Ah... Quebra o piso... Fechou? Missão... Concluída... Dá pra que quebrar toda a casa do Manolo, hein... Isso aqui é um cofre? Ah... Que cofre, nada... Ah... Vamos... Vamos sair daqui... Vamos sair daqui... Será que eu consigo quebrar... A janela? Consigo... Boa... Será que... Será que... Será que é por aqui mesmo... Onde é que tá o nosso carro? Nosso carro... Tá lá... Tá... Beleza... Galerinha, tô curtindo o jogo, hein... Será que tem coisa escondida nessas casas aqui, mano? Ah, vambora, vambora... Ah, perdi a... Parte da frente... Agora vamos sair pelo portal, né... Por favor... Isso... Bora... Ah... Show... Cara... Cara, era... Era mais ou menos como eu imaginava o jogo, cara... Quebradeira total... Bom, mais uma fase aqui, antes de encerrar o vídeo... Curtindo bastante o joguinho... Foi... 37 reais em uns quebrados aí... Não é muito barato... Não é muito caro... Tá um precinho justo, né... Obviamente não é por gráfico... Né... Mas... É... Pela diversão... Tá... Hum... Vamos ter que voltar lá... Tá bom... Bora lá de novo... Será que vai tá tudo quebrado ainda? Ou vai tá tudo novinho... Zeradinho... Zeradinho... Ah... Agora tá trancado, é isso? O que acha que tá trancado? Vou pegar os três logins, tá... São protegidos por sistema de alarme... Tem 60 segundos até o alarme ser disparado... É... Tá... A moral é pegar rapidão, então... Beleza... Bring Alarm Box... Trigger Alarm... Forge Alarm Box... Tá... É com fio... Talvez a gente possa cortar o fio... Não... Acho que não... Tá... É... Se eu cortar o fio ou a caixa do alarme ele dispara... Então a nossa missão aqui é... Stealth... Ó... Já deu ruim porque a gente não consegue nem entrar agora na bagaça... Caramba... Entrar por aonde agora? Pela casinha da árvore... E agora não tem os carrinhos aqui pra nos ajudar, né? Será que eu consigo pular o muro? Não... Caramba... Fazer uma volta por aqui... Será? Se cair na água morre? E agora? Muitas perguntas... Poucas respostas... Hum... Acho que vai dar ruim... Nossa... Tenho certeza... Eu acho que não era assim que era pra entrar, né? Mas tudo bem... Vou olhar os locais que a gente tem que ir... Tá... Um é aqui... Tempo conta... De eu entrar, será? Caraca... Tem que ir lá em cima, vamos ver... Pomba... Não dá pra entrar... Vou pegar... Tá... Tá... Beleza... Não quebra, cara... A minha escada... Aí... Tá... Cadê o alarme? Não tem alarme... E? Ah, mas... Caraca... E agora? O que que eu faço? Tem que sair fora? Eu tenho uma... Não entendi... Ah, eu tenho que pegar os três, será? Ah... Eu acho que eu cortei o alarme... Acho que eu vou perder, hein? Acho que eu vou perder... É... Eu acho que eu tenho que planejar... É... Pegar os três em 60... Perdi... Perdeu! Olha o helicóptero, cara! Fui preso... Beleza... Vamos de novo, vamos de novo... Tá... Agora acho que vai dar bom... Por isso que ele... Pediu pra eu salvar, né? Sim, ó... Tá ligado o alarme... Tá... Tá... Aqui... Vamos fazer o seguinte... Vamos abrir uma passagem... Não, ô burro! Não precisava ter feito nada disso, cara... É só vir aqui e pegar... Eita... Eita... Não quero só isso aqui... Corta! Não era... Com certeza não era isso que eu queria fazer... Tá... Mas ok... Aqui a gente consegue entrar por aqui... O próximo tá lá... E dá pra vir por cima, ó... E o próximo tá lá... Vê se dá pra vir por aqui... Tá... Tentar fazer um... Tá lá na segunda casa... Como é que a gente entra lá... O que que tem aqui, hein? Quá? Tem uma paradinha ali... Peguei, não? Peguei... Tá... Hum... Vamos abrir uma passagem... Tá... Problemas... Cuidar só pra eu não... Tá... Esse aqui eu pego... Depois eu vou pra lá... Então a gente abrir aquilo ali, né... Vai, mano... Vai! Isso! É esse aqui? É... Esse aqui que tá na minha frente... Tá... A gente pega... Tá... Vamos dar uma verificada antes de fazer... A gente vem aqui... Caraca... Tem uma retroescavadeira aqui... Boa... Não sei se é retroescavadeira ou outro era... Não sei... Hum... Quebrei errado... Tá... Mas ok... A gente pega esse ali... Vem pra cá... Pega o outro... Como se eu boto esse... Vou botar esse caminhão ali de fazer de ponte... Na água... Vamos ver se vai rolar... Vamos ver se vai rolar... Ah... Rola, ó... Top... Beleza... Tá... Pegou ali... Pegou lá... E aí nós temos que sair, né... Nós temos que sair... Vamos... Vamos... Minha pontezinha top ali... Vamos abrir passagem aqui na rua... Ah... Tem bastante veículo... Tem bastante veículo aqui... Dá pra... Brincar bastante... Vamos abrir a passagem... Ah... Ah... Muito da hora, mano... Da hora o joguinho... Muito da hora... Abrir uma passagem aqui... Pra gente poder sair rápido... Aí, aí, aí... Só espero que isso aqui não ative o alarme... Tá... Pegou aqui... Pegou lá em cima... Pegou lá... É isso... Vamos tentar... Vamos lá... Pegou aqui... Ah... Caraca... 60 segundos... Só é pouco, hein... Ah... Dá pra... Dá pra passar aqui... É... E aí... A gente sobe lá... Tá... Eu vou salvar... Caso dê... Problema... Foi... Partiu... Partiu... Corre, velho... Pegou outro... Ai... Ai... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Bora... Bora... Pula aí... Pula aí... Ah... Lá em cima... Ah... Errei a escada... Não... Vai... 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 Pegou... Pula... Pula... Passa... 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 Boa... 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 Patetado ali que eu fiz Foi e voltou Provavelmente vai ter uma galera Fazendo umas estratégias Da hora, cara Usando guindaste Ah, vai ser Bacana Top Muito bom Agora somos amadores Que que é isso Caraca, dá pra tacar fogo É isso Que da hora, mano Mas acaba, né Olha, cara Maçarico Como é que faz pra reabastecer Que nice, mano Ah, não sei se era Bom eu destruir o meu carro Dá pra destruir Ah Agora O fogo Extintor Cara, achei muito legal Esse efeito aqui, cara Top Eu vou gastar todo o meu extintor Aqui só pra ver o que vai acontecer Ele, tipo Carrega só Não Não, não carrega Tá, vamos fazer um S de Scrum aqui Beleza Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Esse joguinho aí Teardown Tá lá na Steam Lançamento Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixe aquele joinha Deixe seu comentário aí Sugestões Dicas Serão bem-vindas Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau